E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Guilherme e hoje eu fui convidado a vir aqui conversar com vocês nesse webinar para o lado especial. Bom, você já deve ter se dado conta que a gente está chegando na reta final do curso e a pergunta que eu trago para você é, ainda dá tempo de recuperar? Já vou dar um spoiler aqui e dizer que sim, dá tempo sim de recuperar, mas como? Para começar, eu queria convidar vocês a usar a caixa de comentários aqui do vídeo para escrever qual área do seu inglês você acredita que precisa mais, digamos, correr atrás do prejuízo. Você pode escrever, por exemplo, listening, reading, grammar ou vocabulary. Bom, eu sei que quando a gente começa o curso, a gente tem aquela motivação e a gente promete para nós mesmos que, poxa, dessa vez vai ser diferente. Vou fazer tudo em dia, vou me dedicar o máximo possível, mas daí a gente se encontra no meio do semestre e se dá conta que a gente não conseguiu cumprir com aquela promessa. Talvez porque o trabalho estava muito puxado ou porque a gente teve que dedicar muitas horas para a escola ou para a faculdade e o inglês acabou ficando um pouco de lado. Enfim, meu ponto aqui é mostrar para vocês que sim, ainda dá para a gente recuperar e eu vou mostrar para vocês a melhor forma a gente conseguir fechar o semestre com chave de ouro. Antes que eu fale sobre o que você pode fazer para melhorar o seu desempenho no curso, seria legal ressaltar que o nosso foco aqui não vai te ajudar apenas a estudar para ter uma nota boa na prova, até mesmo porque o método de avaliação da cultura inglesa é diferente. O nosso foco aqui é te ajudar a aprender inglês para conseguir se comunicar melhor, seja ouvindo músicas, assistindo séries, falando com nativos ou mesmo praticando inglês na sala de aula com seus colegas. Ah, se você quer saber um pouco mais sobre como funciona o método de avaliação aqui na cultura inglesa, dá uma olhada nesse webinar que o teacher Marcio gravou para a gente, ele vai aparecer aqui na tela em algum lugar. Ok, chega de enrolação. A pergunta é, tem como recuperar? Sim, tem sim como recuperar e você vai ver que é provavelmente muito mais fácil do que você imagina. Lembra que lá no começo do webinar eu pedi para você escrever aqui na caixa de comentários do YouTube áreas do seu inglês que você acredita que precisa melhorar? Bom, aqui na cultura inglesa a gente tem uma ferramenta onde você pode não somente acompanhar o conteúdo das aulas, mas também praticar o que você aprende. Você sabe que ferramenta é essa que eu estou falando? A nossa plataforma de experiência gamificada. Se você se sente inseguro ou tem vontade de relembrar os tópicos que aprendeu, a plataforma é o lugar perfeito para você. Por exemplo, as atividades que se chamam Wrap It Up consistem de vídeos, áudios ou formulários que foram criados especialmente com base no seu curso para te ajudar a refrescar a sua memória. Daí, a partir deles, você pode definir tópicos com os quais você sentiu mais dificuldade e procurar por eles pela session correspondente dentro da plataforma. Bacana, né? Bom, e se você já fez todas as atividades disponíveis para você lá na plataforma gamificada, mas ainda assim sente a necessidade de mais prática, então use o We Campus. O We Campus pode ser acessado pelo app no seu smartphone ou também pelo browser diretamente da sua My Page lá no site da cultura inglesa. Lá no We Campus, você vai encontrar uma lista de atividades que foram pré-selecionadas de acordo com o conteúdo das suas aulas, mas também vai poder buscar por outras de acordo com tópicos de interesse. Legal, né? Ah, se você quer saber mais sobre como usar o We Campus para melhorar o seu inglês e também para descobrir outros recursos digitais disponíveis aqui na cultura inglesa, confira esse webinar que eu gravei especialmente para os nossos alunos. Bom, e se você ainda quer praticar mais? Tem o seu Students' Book e o seu Workbook, que podem ser ferramentas poderosíssimas para ajudar você a melhorar o seu inglês. Lembra quando eu falei sobre aquele conteúdo que se chama Wrap It Up, da plataforma gamificada? Você pode buscar pelos tópicos que listou no seu Students' Book e no seu Workbook. Ah, e se você faz um curso como o Global 5, que não tem um livro publicado por editora, lembre-se de procurar por esses tópicos nos materiais de suporte que foram feitos especialmente para o seu curso. Você viu quanta coisa que a gente tem para praticar e melhorar o nosso inglês? Mas e se você quer focar em melhorar o seu Speaking? A gente tem o Speaking Boost, você já usou? Ele foi criado especialmente por nossos alunos para oferecer uma oportunidade de prática de Speaking fora de sala de aula, utilizando o WhatsApp. Quer coisa mais prática do que isso? Acesse o Speaking Boost pela sua My Page ou enviando o hashtag Speaking Boost para esse número que vai aparecer aqui na tela. E se você quiser praticar o seu Speaking com outros alunos? Então você tem que conhecer o nosso Chat Club. São sessões ao vivo, divididas por blocos de níveis, onde você vai ter a chance de desenrolar o seu inglês falando sobre assuntos diversos. Fique ligado no portal do aluno para saber quando as inscrições vão acontecer para que você não fique de fora dessa. Eu já falei como você pode se interar sobre o conteúdo das aulas, praticar a língua inglesa, melhorar o seu Speaking, mas vamos supor que você já assistiu um vídeo lá do Wrap It Up na plataforma, já fez as atividades no seu Students Book, no Workbook, lá no eCampus, mas ainda assim sente dificuldade num tópico específico e precisa de uma explicação mais detalhada. O eTutor pode te ajudar. Basta acessar o portal do aluno, clicar nesse ícone que vai aparecer aqui na tela, escrever e enviar a sua pergunta. Dentro de 24 horas, o professor vai te enviar uma resposta super detalhada. Bom, acho que você pode perceber que sim, dá tempo sim de você recuperar. A gente tem várias sementas disponíveis aqui na cultura inglesa que você pode usar para conseguir levar o seu inglês para o nível que tanto deseja. Então tá esperando o quê para correr atrás do prejuízo? Deixa aqui nos comentários quais as dicas que eu dei nesse webinar que você mais gostou e que quer colocar em prática o mais rápido possível. Eu tô curioso para saber, hein? É isso, galera! Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima!